Ivo Marques! E o Nacional fez por onde? Durante boa parte do jogo, o Nacional mandou no jogo. A gente está aqui para dizer a verdade. Não está aqui para defender A ou B. Então o Nacional foi melhor em campo. O Botafogo começou até dando a impressão de que ia pressionar o Nacional. E aos poucos o Nacional foi tomando conta do jogo. Sobretudo aqui pelo lado esquerdo. Com o esquerdinha tabelando aqui com o número 11. O tempo todo aqui e entrando na cara do gol. E o goleiro do Botafogo foi no primeiro tempo o melhor jogador em campo. Veio o segundo tempo e o Botafogo mudou. Colocou meio campistas mais talentosos, mais ofensivos. E foi colocando o time cada vez mais ofensivo. Ao ponto de deixar apenas o Djavan de volante. O único homem de defesa ali. E a gente dizia, olha, vai abrir espaço para o Nacional contratar. Mas perdido por um, perdido por dez. E aí, o que aconteceu? A bola pune. E eu dizia que antes, olha, o Nacional recuou sem nenhuma necessidade. Estava melhor no campo e agora está chamando o Botafogo para cima dele. Aí veio o azar, veio a punição, o castigo. O futebol é isso. O zagueiro veio uma falha camorosa ali. E a bola sobrou ao jogador do Botafogo que só fez tocar na saída do goleiro. E aí, antes desse gol, tivemos duas paradas. Uma lá na direita, essa coisa de fazer cedo e tal. Depois teve uma confusão aqui no Banco do Nacional. Que aí foi gente, levou amarelo e tal. Quer dizer, o juiz pegou, acrescentou mais dois minutos. O Botafogo foi e marcou. E depois ele debutou mais dois minutos. Quando o Nacional subiu, deixou o espaço. E aí o Botafogo entrou por ali fácil. Rolou para a milha. A milha só teve o trabalho de colocar na rede e fazer dois a zero. Ou seja, foi um duro golpe no Nacional e na sua torcida. Mas futebol só termina quando o juiz apita. Todo mundo sabe disso. Quantos e quantos jogos foram decididos assim? O Botafogo mesmo. Lembra em Campina Grande, como estava ganhando a queima desse? E aos 49, tomou um gol da queima desse? Quando estava tudo garantido, o Botafogo recuou. Se a vitória está já feita, aí levou um gol da queima desse. Teve assim também contra o time lá do Cariri. O Serra Branca. Hoje foi ao contrário. O Botafogo partiu para cima no final. Foi pior o jogo todo. Mas no final cresceu, acreditou. E acabou saindo com a vitória. Futebol é esporte. Esporte também tem sorte. Não basta ser só competente. Tem também a questão da sorte. Às vezes o time é muito competente, cria muito e não consegue botar a bola para dentro. O outro cria bem pouco e é fatal. E o Botafogo hoje foi fatal. Então está classificado. Pesou a camisa. Aquela história de que não... Pesou a camisa. A coisa pendeu para o lado do time de maior número de títulos da Paraíba. De uma torcida bem maior do que a do Nacional. E enfim. Acho até que o Nacional deveria estar nesses quatro. Mais futebol é isso aí. E o Botafogo entrou. E você sabe que cada jogo é uma história. A partir de agora o Botafogo é semifinalista. Tem alguns jogadores que chegaram agora que mostraram que inclusive melhorou o time no segundo tempo com a entrada deles. Certamente agora vai ter mais entrosamento. E a tendência do time é crescer para cima do Souza. Agora teve o azar de pegar realmente o melhor time do campeonato até agora. Que é o Souza disparado líder. E a decisão será lá em Souza. Mas não tem jogo ganho antes da bola rolar. O Botafogo pode muito bem surpreender o Souza. Fazer logo um bom placar em João Pessoa. E aí ir para a Souza mais tranquilo. Se não fizer aí a coisa complica. Porque jogar no Marizão contra o Souza. Principalmente esse ano que o Souza já está jogando muita bola. Não é fácil. Mas continua. O sonho do título está em aberto. A classificação talvez para uma Copa Nordeste. Para uma Copa do Brasil. Está em aberto. Ou seja. Pode ser que essa vitória tenha sido exatamente a hora da virada. De o Botafogo mostrar mais futebol. De o clima ficar menos pesado como estava na Maravilha do Contorno. E aí o time respirar outros ares. E começar a colocar em prática aquilo que vinha treinando. Que na verdade não vinha acontecendo. Então gente. 2 a 0. Um resultado maravilhoso. Num jogo assim fantástico. Daquele que sofre do coração. Morrer. Porque teve de tudo. Teve lances. Bola na trave do Botafogo. Teve bola na trave do Nacional. Várias defesas do goleiro do Botafogo. Algumas também do Nacional. E no final. 2 gols do Botafogo. Que selou o placar. E a classificação. Para as semifinais. Eu vou deixar com o César. Que vai acionar a nossa retaguarda lá. Com muita informação desse domingo esportivo. Na Paraíba. No Brasil. E no mundo. César. Ok meu caro. Info Marques. No Brasil. O que é isso?